Sim, tu anda nas linhas do tempo Mas você não tem nada Por um motivo, porque minha alma Fica alto no céu Eu só vou minha vida para morrer Eu pror porque eu quero que Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu rinto Rondo, na rua escondida Não quer dizer que andaste nas linhas do tempo E rua escondida Mas sim, já estive muito chique Que suja Se eu tivesse que correr o mundo Produriria outra vez Sim, fazia o da mesmo Mas você não tem nada Mas você não tem nada Por um motivo, porque minha alma Fica alto no céu Eu só vou minha vida para morrer Eu prometi porque eu quero que Look, I want to talk you into all night, na rua escondida. Não vou dizer que andaste nas unhas do tempo, em ruas escondidas, mas sim, já estive em muitos sítios. Que suja, se tivesse que correr o muro, poderia outra vez, sim, fazia o muro. But you have no way for a reason, cause my soul fly high in the sky. I just put my life, sim, and I, na rua escondida. I pray because I want to live. Hey look, I want to talk you into all night, na rua escondida. Não vou dizer que andaste nas unhas do tempo, em ruas escondidas, mas sim, já estive em muitos sítios. Que suja, se tivesse que correr o muro, poderia outra vez, sim, fazia o muro. But you have no way for a reason, cause my soul fly high in the sky. I just put my life.